Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá assistindo ou ouvindo esse podcast. Aqui quem tá falando é a Gabi Guidara. Eu trabalho no Alicerce Educação e a gente começa agora um episódio do podcast RH que Transforma. Hoje tô com uma convidada muito querida que eu fiquei apaixonada desde quando eu conheci e agora sigo ela nas redes e nos canais e tudo que ela faz eu acho mega demais. É a Lê Falsarela. Ela é criadora do Foca no Trabalho e também está atualmente hoje como gerente de recrutamento e seleção da BRQ. Então, Alê, obrigada por ter topado o convite e dou a sua palavra pra você, pra você contar um pouquinho da sua história, da tua trajetória, pras pessoas também se apaixonarem por você. Ai, nossa, essa apresentação, né, Gabriela? Vou te chamar de Gabi que é mais fácil. É assim, já cria uma expectativa alta. Então, a pessoa que tá me ouvindo, já vou falar pra baixar a expectativa. Mas sim, quem sou eu na fila do pão? Convido todo mundo a conhecer o meu trabalho através do Foca no Trabalho. Mas como eu falei pra Gabi, e eu gosto muito da forma que você me apresentou, Gabi, eu estou hoje como gerente de recrutamento e seleção da BRQ e a gente fala muito dentro do Foca. Eu falo a gente porque temos uma comunidade, temos um time por trás, mas porque eu estou nesse cargo, eu não sou esse cargo. Isso já é uma desconstrução que a gente trabalha muito no Foca de olhar pro cargo como uma função que ele é e não como um status, tá? A gente acredita muito nisso. Eu acredito, assim, com todo o meu coração e obrigada, viu, por todo o carinho. Eu também, o carinho é muito, né? Desde que a gente teve o primeiro papo, tô seguindo vocês e vamos junto. É a primeira parceria, a primeira gravação que eu espero de muitas e obrigada de verdade pelo convite. Perfeito. Obrigada, Lê. Então, conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua trajetória, contando do Foca, mas também trazendo essa posição que você está atuando hoje. Vou contar, sim. Eu vou tentar, assim, ser o mais sucinta possível, porque, gente, 21 anos de experiência em RH, eu comecei a trabalhar um pouco mais cedo que a maioria das pessoas na área. Eu comecei no ensino médio. Eu vou fazer aniversário em breve, então eu vou fazer 37. É legal as pessoas terem essa cronologia na cabeça. E eu sempre tive o privilégio, Gabi, de ter escolhido a minha faculdade. Eu que paguei minha faculdade, faculdade privada, fiz ProUni, mas eu escolhi, né, a graduação de psicologia. E isso fez muita diferença na minha carreira ao longo dos anos, porque você escolher a sua graduação, a sua profissão, é um privilégio. Pra quem não tá me vendo, eu sou uma mulher branca, hétera, e eu sei do meu lugar de privilégio dentro da sociedade. E aí, conforme a minha carreira foi evoluindo, né, eu demorei muito pra chegar num cargo de liderança, demorei mais de 17 anos, eu tô num cargo de liderança mais ou menos 5, 6 anos, eu fui percebendo o quanto a mulher, ela sofre na carreira, de vários aspectos, e aí daria uma série de podcasts aqui, mas a gente fala, eu falo muito disso no Foca, porque as pessoas, né, principalmente as nossas focadas, as nossas seguidoras, elas trazem essas mensagens de aflição. E a mesma coisa eu faço dentro da BRQ. Na BRQ, hoje eu estou como gerente de recrutamento, com um time, hoje, exclusivo de mulheres, mas, de novo, a gente não tem nada contra os homens, pelo contrário, eu sempre convido os homens a participarem da conversa sobre o machismo estrutural, Gabi. Mas, hoje, né, eu estou com um time exclusivamente de mulheres, um time maravilhoso, que é muito focado, dedicado, trabalha super bem, e na BRQ, aproveitando pra falar um pouquinho do meu papel lá, além de gestor e fechar a vaga, aquela correria toda, a gente tem alguns grupos de afinidade, eu vou falar especialmente do grupo afinidade das garotas, né, o Grill Whore, que, assim, é um grupo dentro da diversidade nos RHs, a gente pode ter grupos de afinidade. Pra você que é de RH, que provavelmente está ouvindo, né, o seu podcast, Gabi, uma das coisas que você pode fazer pra ajudar na diversidade é ter grupos de afinidade. Dentro da BRQ, a gente tem três. O grupo das mulheres, o grupo de pessoas pretas e LGBTQIA+. Então, eu, como mulher, né, estou no grupo. Sou líder desse grupo, foi nomeada líder esse ano, eu tô muito animada. A gente tem encontros mensais, a gente sempre traz uma pauta ou uma convidada. E aí, no futuro, né, você pode vir como convidada, uma mulher, a gente trazer uma pauta. E até comentei com as meninas hoje cedo, assim, uma coincidência. Nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre síndrome de impostora. Se você é de RH, mulher, está ouvindo, talvez você sofra dessa síndrome. Não é uma patologia, não é uma doença, não tem SID, mas é um fenômeno social que as mulheres sofrem bastante, viu, Gabi? Perfeita. Conheço bem essa. Ela vive aqui, no meu ombro. Vive, vive nos nossos ossos. Às vezes eu olho pra ela e falo, dá licença, com licença. Acontece muito. E aí, eu vou falar da minha história, porque a gente está falando muito da minha trajetória, Gabi. Eu demorei 17 anos pro cargo de liderança, já era pós-graduada, tinha MBA, o meu inglês ali avançado, tinha todas as skills técnicas. E eu me senti não merecedora do cargo, quando eu virei coordenadora, seis anos atrás. Isso é muito comum. E aí, já aproveitando que a gente, né, eu não gosto de dar informação sem o que fazer, pelo menos num primeiro momento, é você se reforçar que você não é uma fraude. Se a síndrome de impostora está muito latente, aí é processo terapêutico, não tem muito o que fazer. O que a gente faz dentro do Foca, desculpa já emendar, a gente tem uma mentoria exclusiva pra mulheres. E é uma pauta que em todos os encontros a gente traz. Porque a mulher, quando recebe uma promoção, Gabi, ela não se sente merecedora. Quando ela quer receber um aumento, ela acha que não merece. Isso tudo é uma construção social, né? Mas, e não tem jeito, não tem como eu falar do meu papel de mulher sem falar da minha carreira. E é claro que eu convido todo mundo a olhar meu LinkedIn, Alessandra Falsarela, vocês conseguem ver aí onde eu trabalhei, toda a minha trajetória, se quiser realmente ver o currículo no detalhe. Aí o LinkedIn tá aberto e o arroba do Foca, a gente tá em todas as plataformas de áudio, em todas as redes sociais, arroba foca no trabalho. Perfeito, Alê. Alê, divide um pouco com a gente, com quem tá aqui assistindo, ouvindo, e comigo. Os maiores desafios, assim, que você encontra hoje dentro da área de RH, né? Tanto em relação a... Internamente, mas o que você ouve diante de todos... Internamente, quero dizer, no Foca e na BRQ, mas também de tudo que você ouve, né? De todas as pessoas que você já se conectou, dos podcasts que você já gravou, enfim, toda a sua rede. Eu acho que eu aprendi muito mais em cinco anos de podcast do que no MBA. Primeira coisa, o quanto mais que você tá conectado com as pessoas, você não precisa virar blogueiro e ter podcast. Você pode fazer isso através de um bom network, um network de interesse e não de ser interessado no cargo da pessoa, né? Que daí é outra história, porque a gente, a partir do momento que a gente se expõe na internet, seja, eu falo que, né, eu sou influenciadora de pequeno porte, não influencio ninguém aqui, mas, a partir do momento que você tem ali, você coloca a sua voz, você tem que colocar a sua cara tapa, no sentido positivo, porque eu conheci pessoas maravilhosas em cinco anos e aprendi demais. Então, eu vou trazer muito mais um retrato do mercado que eu acho que vai ser mais útil pra quem tá ouvindo. A primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente tá dentro do RH é qual o segmento que a gente trabalha. Isso não vai funcionar, às vezes, pra quem trabalha em tecnologia, pra quem trabalha no varejo, pra quem trabalha na indústria. A gente precisa sempre dar dois passos pra trás, Gabi, entender qual o segmento e qual é o nosso público-alvo. Vou dar um exemplo prático. Dentro da BRQ, a gente tem o conceito do anywhere office, trabalhar de qualquer lugar. Eu, hoje, tenho o privilégio de morar no interior, porque a empresa que eu trabalho oferece esse benefício, oferece essa infraestrutura pra gente. Mas eu sei que uma indústria, ela não vai conseguir oferecer anywhere office uma vez que você produz fisicamente um produto. Então, o desafio do RH, e esse é o maior, é entender qual é o seu público-alvo. Quem são os seus colaboradores? Quem são os seus clientes? E o que eles precisam? A gente fala muito de cliente no centro, de entender a necessidade do cliente, e pouco a gente fala dentro do RH de colocar o colaborador no centro. Quando eu coloco o colaborador no centro, eu vou entender onde ele mora, o que ele faz, o que ele gosta de comer, o que ele precisa. Aí, eu vou desencadear uma série de coisas, Gabi. Isso influencia em tudo. Influencia na escolha de um benefício, influencia numa carga horária, influencia se você consegue dar trabalho remoto ou não. O problema, e aí é uma crítica pro mercado, de novo, eu não estou falando da realidade da BRQ, eu estou falando do que eu vejo com os convidados. é todo mundo voltando, por exemplo, pro presencial. Mas será que eu preciso voltar pro presencial? E o que é pior, isso nos bastidores, tá, gente? Eu não trago dado, estou falando de bastidor mesmo. Empresas que prometem o remoto e agora estão voltando 100% pro presencial. Poxa, não tem o meio do caminho? Eu entendo, não consigo colocar 100% remoto. Mas não tem o meio do caminho? E aí, eu vou falar da BRQ, o posicionamento da BRQ, do nosso CEO, do Frizi, é vamos ouvir os colaboradores. Vamos entender, né? O Frizi, o nosso CEO, ele tá na empresa, enfim, há muitos anos, mas ele assume a cadeira agora recentemente. A primeira coisa que ele implementou foi o café com o CEO pra ele ouvir o colaborador. Então, assim, Gabi, é um posicionamento tanto da empresa, um posicionamento da diretoria, porque assim, ah, tá, a Alessandra está como gestora, mas eu não tomo as decisões da BRQ sozinha, jamais, a gente sempre toma em conjunto. Dentro da BRQ a gente tem uma mentalidade colaborativa e diversa. Então, assim, a nossa empresa tem essa mentalidade? Então, vamos pegar, você tá no varejo, você tá na indústria, você tá na tecnologia, não importa, você tá numa empresa pequena, numa big, qual a mentalidade? E aí, eu tenho que falar da geração Z, Gabi. A geração Z, que já chegou no mercado de trabalho, ela não vai tolerar mais ser usada, porque, qual que é a questão? A gente que é milênio, a gente veio bem na meiota. Então, baby boomers, a geração anterior, o trabalho era a prioridade da vida e eles sofreram e ficaram doentes por isso, não assumem, mas ficaram. Nós, milênios, a gente veio nessa tendência final dos anos 90, mas já com uma construção de, olha, o trabalho é importante, a gente tem que pagar, isso não é uma falta de respeito. Eu trabalho, eu cumpro o meu horário, faço tudo certinho, mas eu sei que meu trabalho, ele termina num horário que ele tem que acabar e no dia que precisa ficar além da conta, eu fico. Eu brinco muito, Gabi, que eu não fingo que eu tô trabalhando, eu não fingo que eu tô descansando. E aí você tem a sociedade do cansaço, né? Um livro excelente que eu recomendo que todo mundo leia. Por que que tá todo mundo tão cansado? Porque a pessoa na hora de descansar, ela tá pensando no trabalho. A gente, milênio, ainda sofre disso, por isso que somos maioria com antidepressivos e anti-ansiolíticos, né? A geraçãozinha já é diferente, Gabi. Eles já entendem que assim, equilíbrio faz parte e a produtividade sustentável, ela é necessária ter equilíbrio. É o que a gente tava brincando mais cedo. Eu acordo cinco horas, mais cedo, né? Antes de gravar. Eu acordo cinco horas da manhã porque meu corpo pede pra acordar cinco horas da manhã. Não porque um livro falou que eu tenho que acordar cinco horas da manhã. E eu acordo cinco horas da manhã, demora uns quarenta minutos pra alma voltar pro corpo, pra o meu amor passar, pra eu tomar um café e fazer minha caminhada. não é porque o livro falou que eu tenho que acordar, porque muita gente acorda às cinco horas da manhã sim, mas pega três ônibus. Eu acordo às cinco, eu moro no interior, estou numa situação de privilégio e consigo seis e meia, seis e quinze, fazer meu exercício pra começar meu horário de trabalho às oito. Então a gente tem que começar a olhar um pouco pra várias instâncias da sociedade. Olhar pra questão organizacional da empresa privada, mas também responsabilizar os órgãos públicos. Quantas escolas foram criadas? Isso o nosso fundador, o Benjamin, fala há anos. Quantas ETECs? Vamos contratar estudantes de ETECs. Então assim, é você entender que tá tudo conectado, sem aquela positividade tóxica que também me irrita, mas entender que sim, o lixo que você joga na sua rua vai entupir o ralo de alguém que tá num outro bairro e que pode alagar a casa dessa pessoa. Eu acho que é isso, entendeu? E é isso muito que a gente acredita, o que eu acredito, por isso que hoje eu estou num lugar que eu gosto muito e é engraçado, eu vou fazer esse comentário porque eu fui contratada pela BRQ há dois anos, há dois anos, vai fazer mais dois anos, né? E muita gente fala assim, nossa, você trabalha no CLT, né? Sou CLT, a gente na BRQ respeita muito a CLT, não tem PJ na tecnologia, na BRQ. E aí, as pessoas falam, mas você tem, você cria o foco, você faz rio, você faz dancinha? Faço, porque na empresa que eu trabalho hoje, que eu estou hoje, estou muito feliz, eu fui contratada por causa do Foca, eu gravei um episódio com nossa diretora, enfim, já passou dois anos, Tem mais, na verdade, dois anos e meio que esse episódio foi gravado e aí surgiu a oportunidade, né? Eu fui avaliada, não foi indicação, então eu fui entrevistada pela gerente de recrutamento da época, fui entrevistada pelo CEO da época, o Benjamin, não foi indicação, eles avaliaram as minhas competências técnicas e comportamentais e aí eu entrei como gerente de carreira que eu fiquei os últimos dois anos e agora, por uma questão, enfim, de reorganização que faz parte, né? A gente a cada cinco anos olha para o nosso norte verdadeiro, agora eu estou como gerente de recrutamento e seleção com um time maior que foi até um desejo que eu tinha que às vezes eu nem verbalizava tanto por conta da síndrome de impostora que eu falava assim, nossa, será que eu dou conta de um time? Não sei, eu estou somente há três semanas com esse time, é o time que vai falar se eu dou conta ou não, porque o feedback do time é o que me alimenta, entende? Então assim, a gente aos poucos e com carinho e com gentileza e com cuidado, tudo dá certo no final, porque mesmo quando você erra, se você erra com uma intenção boa, as pessoas vão te falar, tá errado aqui, conserta aqui, você vai lá, conserta na humildade e toca o barco. agora, quando a gente fala de desafios no RH, se você não tem processo humanizado, aonde o colaborador não é o centro do seu negócio, você tá fazendo errado. Ale, assim, você abriu tantas gavetas que eu, se fosse pra, né, pra gente aprofundar, eu queria aprofundar em cada uma. Vamos fazer uma série, me chama que eu volto. A gente faz, mas essa questão geracional é a que mais também me brilha o olho, tenho estudado também sobre isso, mas o quanto também a nossa geração, millennial, participou, né, de um salto, né, a gente começa a nossa vida sem celular, né, e hoje a gente tá no meio da nossa vida, né, chegando no meio, enfim, não, ainda tem tempo. É, tá na meiota, pelo amor de Deus. É, mas é que a expectativa se tiver 100 agora, então tem um tempinho. Ah, mas eu acho que eu não chego no 100, não. Eu não chego no 100, não. Mas assim, tamo na meiota, tamo na meiota. Tamo na meiota. E na meiota a gente tá vendo o óculos de realidade, né, de inteligência artificial, onde, enfim, então, quanta coisa a gente, né, conseguiu vivenciar, experienciar, e o quanto cada geração vem com aprendizados, né, vem com o software atualizado, né, e o quanto, a gente também tinha esse negócio, não, eu preciso trabalhar com o meu propósito, e eu não vou, e eu vou trabalhar, né, o quanto a gente não ouve, trabalha com o que ama e que nunca mais vai trabalhar, vai ter a sensação de trabalhar, e é aquele negócio, né. E assim, primeira fake news que tem, que essa frase nem do Confúcio é, mas tudo bem. A questão, Gabi, eu vou comentar aqui, porque senão eu perco até a ideia aqui. A gente tem que lembrar que desde os primórdios existe conflito de gerações, isso tá lá nas cavernas, não sei de onde tem lá. A questão é o quanto que a gente tá abraçado com a causa dentro do RH e o quanto a gente não tá. Porque é fato que a geração chegou. E a gente, como milênio, a gente agora tá no topo. Por que que a gente tá no topo? A gente teve uma uma educação gradativa da tecnologia, então, sei lá, você teve seu computador, primeiro computador com 12 anos, seu primeiro celular com 15, beleza. Depende de onde você veio. Tem alguns estudantes e aí a gente tem que lembrar da nossa bolha que tem mais de 20 anos que nunca mexeu no computador. E aí, esses nativos digitais, né, os geração Z, são nativos digitais do mobile, não de PC, não de desktop, a não ser a galera que é gamer. Aí depende, se você for gamer ou for de Playstation, aí depende da sua vibe. A questão é, toda geração sabe mais de alguma coisa e menos de outra. Então, assim, eu respeito muito os baby boomers. eles têm uma experiência, uma velocidade que a gente tem que se inspirar. Nós milênios que estamos ali a geração X e Y, a gente veio antes e depois a tecnologia. Então, a galera que cresceu só com a televisão, a gente não tinha controle remoto na nossa casa, mas a maioria dos milênios já chegaram com controle remoto. Então, eu aprendo muito com a galera acima de 50, também a gente tem que falar de etarismo. Eu também não vou respeitar a galera mais velha, mas eu quero que respeite a galera mais jovem. Então, assim, a galera acima de 60 tem muito a oferecer para a gente. São excelentes especialistas, consultores, já passaram por muita coisa. A gente tem que ouvir. Nós aqui que estamos na meiota, temos que entender que a gente não é o rei da cocada preta. Hoje a gente é. Porque a gente entende mais de tecnologia, só que para cinco minutos com alguém que tem doze, treze anos e ver como que é a habilidade dessa pessoa no tablet e dentro do Discord. É. é outra. Então, assim, eu tenho 37 anos, eu não consigo hoje alavancar o TikTok do Foca, porque é difícil cognitivamente para mim. E aí eu recomendo você que está ouvindo a gente até agora, vai assistir uma série chamada Years and Years da HBO. É uma minissérie, ela saiu em 2018, 2019, e ela tem um avanço temporal de cerca de 15 anos, e ela foi escrita com sociólogos e filósofos. E aí ele faz uma progressão do que vai acontecer no futuro. Claro, uma visão pessimista do futuro. Eu tenho uma visão otimista. Mas a tecnologia, ela vai cada vez mais entrar dentro dos nossos corpos, seja através de um óculos, seja através de... Não estou falando do chip da vacina, não é isso que estou falando, pelo amor de Deus. Só para deixar bem claro aqui, eu estou falando de uma tecnologia que talvez hoje não exista, porque eu também não sou especialista em tecnologia, eu sou psicóloga. Então, baseado numa série que é romantizada, mas que tem ali uma certa profundidade, a gente pode prever. Por que a gente pode prever? Como a série de 2018 a gente está em 2024, algumas coisas já aconteceram de fato, que é a precarização do trabalho. Então, você tem dentro da série, isso não é um spoiler, uma pessoa que é um executivo e que entrega por bicicleta, para eu não falar nenhuma marca aqui. Então, assim, o que é a precarização do trabalho? É a gente, de novo, refletir problemas do passado. Então, assim, eu tenho muitas críticas e eu uso aplicativos de entrega porque a gente precisa, não adianta, a tecnologia é uma avalanche, ela vem. A gente precisa se adaptar, mas não significa que a gente tem que aceitar qualquer condição de trabalho. É isso que eu falo dentro do Foca, Gabi. As pessoas precisam conseguir escolher a carreira que elas querem, o trabalho que elas querem. O problema disso é que ainda é uma bolha para quem tem privilégio. Por que a pessoa que acorda às 5 horas da manhã pega três ônibus? Ela não escolhe, porque, assim, se fosse acordar às 5 e ficar milionário, gente, então, toda faxineira, todo segurança, ele seria milionário, a conta não fecha. Sim. Sim. E o quanto, né, o quanto aprender com todas as gerações para também valorizar. E a geração Z vem com tudo. Eles são super rápidos. O imediatismo, né? O imediatismo, só que qual que é a questão que daí eu falo para quem é da geração Z. Respira. Avalie a profundidade. Hoje a geração Z pesquisa mais no TikTok do que no Google. Qual o problema disso? Fake news. Você zoa o baby boomer que acredita na fake news do WhatsApp? Você está acreditando na fake news do TikTok. Porque tem muito psicólogo, nutricionista, dentista, médico, tem de tudo. Tem gente que vai trazer recunho científico, como tem vários muito bons. E tem a galera que fala, olha, coloca limão na água de manhã que você vai emagrecer. Sem contar influenciadores de grande porte. Que a gente tem que tomar cuidado quem a gente segue dentro. E aí, se você assistiu o Black Mirror, aquele episódio maravilhoso da influenciadora com a, como é que ela chama? A ruiva do Jurassic Park. Eu assisti esse, mas eu não... É sensacional. É sensacional esse episódio. O episódio da Miley Cyrus, também do Black Mirror, é muito bom da bonequinha. Então, assim, o que você quer falar de trabalho, quer falar sobre mentalidade do trabalho, vai assistir Ruptura da Apple TV+. Nossa, essa série... Essa série é incrível, escrita e dirigida pelo Ben Stiller. Vai assistir também o Meet, que também é muito bom. Sim. O que você quer para a sua carreira? Você quer que o seu trabalho domine? Porque se você deseja, e aí não vamos dar spoiler, Gabi, se você deseja que você desligue o seu trabalho quando você chega em casa e ligue quando você chega no trabalho, assiste Ruptura para você ver se vai funcionar. O que você acha? Funciona, Gabi? Nossa, nossa, essa série, assim, é um negócio que te deixa desgostosa, angustiado, né? Angustiado, mas, ao mesmo tempo, te norteia, né? É. Da forma como você quer lidar com as coisas. Exatamente. Maravilhoso. Patrícia Arquete na sua... Já, já confirmou a segunda, eles estão gravando, porque, assim, gente, sou psicóloga, gravo podcasts e assisto tudo que dá para assistir e ler sem ficar doida. É. Eu assisto muita coisa, eu consumo muita coisa, mas é tudo com... E, assim, melhor série do ano, posso falar qual que é? Não sei se você já assistiu. Qual. Senhor e Senhora Smith, da Amazon. Não. Senhor e Senhora Smith não tem nada a ver com o filme da Angelina Julie Brad Pitt. Só assistam, falar de terapia, de casal, de trabalho. Sensacional. O melhor série do ano. Acho que é bom. Série friendly, série que dá para todo mundo assistir. Porque tem série, assim, que eu assisto, gente, que... Tipo, assim, um urso, né, da Star Plus. Não dá, não é para todo mundo. Ela dá uma... Né? Agora, Senhor e Senhora Smith é bem tranquila, não tem sangue, não tem nada, dá para assistir de casal, dá para assistir de família, é engraçada, mas trata de alguns temas relevantes, principalmente terapia. Agora, fechar com chave de ouro, a última indicação, é o paciente da Star Plus com o Steve Carell, do The Office. Esse daí é para psicólogos que atendem em casa. Eu acho um absurdo nos Estados Unidos o psicólogo atender na própria casa, tá aí a explicação, porque eu acho um absurdo, e graças a Deus o CRP não permite isso. Mas também fiquei apaixonada por essa série, e muito. Aqui é zona sem spoiler, aí a gente pode dar uns spoilers nos stories, tá? Aí você fala depois nos seus stories, eu falo no meu, quando sair esse episódio, a gente dá uns spoilers nos stories, aí eu dou. Mas vamos voltar para a pauta, porque assim, eu fujo, mas eu acredito muito nisso. O RH, ele tem que se conectar com a pessoa. Você gosta de ler, vai ler um livro, você gosta de série, vai assistir uma série, você gosta de esporte, vai fazer um esporte, não adianta você forçar uma coisa que você não é. Ah, aqui atrás, né, eu não sei se a gente, se vocês postam vídeo, tem uns meus livros, né, técnicos aqui, que eu uso para trabalhar. E tem muito homem que quando vê, que eu não uso fundo, né, eu uso aqui, eu uso escritório. E aí, outro dia, né, outro dia, isso deve ter uns dois anos, tá? É, foi antes de eu entrar no BRQ, eu falo outro dia, mas assim, né, a pandemia começou em 2019. Ah, mas depois da pandemia as coisas passam de... Perdi um pouco. Aí, assim, tem foquinhas aqui e tal. Aí, outro dia, uns três anos atrás, um homem numa reunião, né, eu já estava como gerente, né, acho legal trazer esse contexto. E vocês veem que eu sou uma pessoa bem pragmática, né, na minha comunicação. Então, assim, não vem essa com, ah, a Alessandra é fofa, é por isso que ele falou. Não, não, sou bem pragmática, bem assertiva. Não, eu não sou chata. Eu sou focada em resultado. Porque se eu fosse um homem, você falaria que eu sou ótima. Mas aí, os livros aqui, né, e aí a pessoa virou no meio da reunião, Gabi falou assim pra mim, mas você leu esses livros? Aí, eu pensei, achei melhor não comentar, né, porque, como diz a Pabllo, fui simpática, aguentei muito. Aí, eu só respondi assim, você acha que o livro tá aqui pra quê? Brinquei, né? É decoração, ele tava achando que... É decoração. Só que livro técnico, você não é uma tacada só. Você consulta, eu uso pra fazer treinamento, por isso que eu quero o livro físico. Os livros que eu leio de romance, que são 500 páginas, 600, e que não é da sua conta, tá no meu Kindle. Porque eu não vou ficar carregando volume de livro, na época, né, ainda tava meio presencial no metrô. Então, assim, é você olhar pro consumo, você olhar pro que você gosta, você olhar pros seus colaboradores, um pouquinho a mais de gentileza, Gabi. Resolve tudo. Porque o procedimento do RH, o processo, você vai resolver com o seu time, com o especialista, de governança. Não é fazer tudo bagunçado. Por exemplo, dentro da BRQ, especificamente, é tudo muito organizado. Existe auditoria, existe várias coisas que a gente tem que atender o compliance, né, das empresas. E aí, se a gente quer falar de compliance, assiste o filme chamado Compliance. Só esse filminho que eu vou deixar, não vou comentar nada pra não deixar a galera desanimada no final do episódio. A gente pode voltar e fazer uma parte 2, Gabi. Só com os retornos... Só com os retornos... eu convido você pra vir pro Foca, porque eu vou fazer um episódio desse no Foca, eu quero fazer estilo True Crime. Tá. Aí é legal, se você conseguir assistir, você assiste o filminho, tem também uma série documental na Netflix, aí você assiste e você vem meio como ouvinte, a gente vai comentando sobre a história, eu não vou falar nada. Então, assim, Compliance, ele é importante. Compliance. É com uma atriz loira, ela fez uma série muito antiga, eu não vou lembrar o nome agora. Ela é excelente, ela é muito boa, ela tem um olho, assim, muito bom, e isso faz sentido pro filme. E eu não posso dar mais detalhes se não é spoiler real. Só assistam, vai direto e assiste. Não vê a sinopse, tá? Eu só tô falando, vou, eu vou, só que, assim, tô saindo com uma lista, né? É o backlog. Mas vários que você falou, eu peguei, mas senhor e senhora Smith e Compliance. E, assim, como você assistiu muita coisa que eu já assisti, eu acho que tem a mesma vibe que eu acho que você vai gostar. Mas tem aquilo, tem filme que a gente assiste não pra gostar, a gente assiste pra pensar. E, assim, só pra deixar claro, gente, adoram Casamento às Cegas, adoram Ilhados com a Sogra, porque a gente também tem que parar de achar que tudo é cultura, tudo tem que ser, precisa aprender alguma coisa. Não, às vezes eu quero assistir o Casamento às Cegas com o meu marido, e a gente dá altas cizadas, porque é um monte de boy lixo, é mulher. É um fato muito bonito. Super. O que você acha disso? O que você tá pensando? Não é? E a fulana de tal? E o senhor e senhora Smith é legal por causa disso, porque dá muita discussão entre casal, entre família. O que é família? Ter filhos, não ter filhos? Só que divertido com a ação. Que nem o Matador de Aluguel, que é um filmaço super divertido, o remake dos anos 80, do Patrick Swayze, que saiu semana passada. Tem filmes e filmes, tem livros e livros, tem músicas e músicas. Cada um com o seu. Exatamente. E assim, o compliance é importante. E aí eu vou fechar falando um pouco do Foca, que eu acho que é legal, né? Falei da BRK e falei do Foca. Quando eu fiz o programa de mentoria para as mulheres, a primeira e a segunda turma, a gente fechou em uma semana, foi algo super surpreendente para mim, em real. Eu não esperava isso. Eu criei uma playlist com as meninas. Para dar aquela aquecida antes de começar os encontros, a playlist tem mais de 300 músicas, porque é uma playlist colaborativa. Todo mundo manda música. Então, tem desde funk pesado do Rio de Janeiro, carioca, até rock progressivo. Eu acho que é isso, Gabi. É você chamar todo mundo para de fato dançar. Não é aquela conversazinha de pessoa com deficiência que você faz num talk de pessoas para a diversidade, que você fala e chama a pessoa com deficiência para dançar também. Mas você chama mesmo dentro do RH? Ou quando a pessoa cadeirante chega no seu RH, você não tem nenhuma rampa? Entendeu? Sim. É jogar real, é falar do tabu da empresa com maturidade, com profissionalismo. Com coerência. Eu falo para todo tipo, com coerência, com dados. Sim. Com dados. O RH que não utiliza dados é um RH que está realmente ultrapassado. Por quê? Vai seguir a intuição e a nossa intuição é falha. Quantas vezes a minha intuição não falou para ir para a direita e eu fui para a direita e caí no meio do caminho. Várias vezes. É claro que você vai escutar a sua intuição, mas você não pode confiar 100% nela. Você sentiu que vai chover? Opa, a minha intuição está falando que vai chover. Deixa eu ver a previsão do tempo e aí eu pego o meu guarda-chuva. Sim. Sim, é usar a tecnologia, os dados, a informação. Exatamente. E também ouve a intuição porque a intuição às vezes também... Exatamente. Você não tem que descartar. Escute a sua intuição porque é o nosso código moral, o nosso superego. Sim. O superego está aí para te proteger. Agora também tem intuições e aí vou fechar com a síndrome de impostora que é se o superego está falando que você não presta, que você é incapaz, que você não tem qualificação, mesmo você estudando e hoje somos maioria na universidade, né, Gabi? Mulher. Então, assim, vai fazer um processo terapêutico porque a mentoria de carreira ela pode dar um apoio, mas ela não resolve se for algo latente. Tanto é que eu falo para as meninas, todo mundo que entra na mentoria passa por uma conversa comigo. Quem eu não conheço, né? Tem gente que eu já conheço e aí não precisa. Mas quem eu não conheço passa por um crivo. Por quê? Se você está com transtorno de personalidade, se você... Está não, né? O transtorno de personalidade é algo... Não é uma doença, né? A minha monografia foi sobre transtorno de personalidade antissocial psicopatas corporativos. Também pode ser um episódio que a gente pode gravar também. Uau! Fica aí a deixa. Eu gravei, eu regravei esse ano os psicopatas corporativos e fez um frame. Assista American Psycho com Christian Bale, que é um deleite. Ele fazendo a skincare dele no chuveiro. É sensacional esse filme porque ele fala muita narração, né? Na cabeça de um psicopata que não mata, gente. Porque não é todo psicopata que mata. Qual que é o nome, eu leio? Ah, psicopata americano. Christian Bale no início da carreira na sua melhor forma. Quem entendeu, entendeu. Ah, ceninha do chuveiro. bundinhas aparecem. Esse é o spoiler. Esse é o spoiler. Na verdade, esse não é spoiler, é um convite pra você assistir, entendeu? Você que tá ouvindo, sei lá, assistir. Mas ninguém entra na mentoria com depressão ou com ansiedade ou com algum transtorno mais grave. E aí eu só vou fazer uma referência de um livro que eu tô apontando aqui que é Porque Pessoas Boas Se Tornam Más, que esse estudo já caiu por terra, mas é um estudo dos anos 60 de um professor lá da faculdade de Stanford, se eu não me engano. Tem dois filmes excelentes, mas é muito pesado. Os anos 60 era muito comum na psicologia fazer pesquisas sociais. Se você viu a pesquisa do Marshmallow, do Choquezinho, é dessa mesma época. E essa pesquisa deu muito errado, né? Em cinco dias de experimento, quase todo mundo se matou. Então, assim, é a gente começar a olhar pras pessoas como pessoas, a gente entender que patologia é uma coisa, mas nem que tudo é patologia. Porque eu vejo muito psicólogo aí, Gabi, também, pegando um frame do Big Brother, como foi o caso da Vanessa Lopes, falando que ela tinha isso e aquilo. Quem tem que falar o que ela tem ou não é o psicólogo, o psiquiatra dela. Eu aqui da minha casa, em Itatiba, eu não conheço, eu não assisto. E mesmo se eu assistir Big Brother vidrada, eu só consigo fazer um diagnóstico com seis meses a um ano de atendimento. Isso é o que o CRP define. Ou CRM pra médico. Então, assim, a gente começar a olhar pras pessoas como pessoas, quem tá com algum transtorno ou doença, sem caminhado. Isso é uma coisa que a BRQ trabalha muito. Ter atendimento psicológico, a gente tem todos os benefícios de psicologia, a gente incentiva que o fera faça, porque a empresa sozinha não vai cuidar da saúde mental, uma vez que a saúde mental é influenciada por várias outras coisas fora da organização, sabe, Gabi? Sim. E eu também, no Foca Não Vou Fazer Milagre, é um programa de mentoria de carreira, exclusiva pra mulheres e os homens que sofrem com a masculinidade tóxica, que acham que tem que fazer tudo. Eu tava lendo um caso ontem que eu vou gravar no futuro, que eu preciso ainda estudar, mas eu vou dar um semi-spoiler aqui, talvez eu não grave porque eu preciso conferir dados, de um homem, acho que nos anos 40, 50, que ele aniquilou, né, a família toda porque ele perdeu o emprego, ele fingia que tava trabalhando, e aí ele não conseguiu. Então, assim, tem muita mulher no Instagram, né, que agora tá na moda, que é a Trophy Wife, querer voltar pros anos 50, no mês de março, no mês de abril, né, a gente vai fazer cinco anos de Foca, eu vou fazer o Back to the Fifits, que eu vou usar, né, o álbum da Cristina Aguilera, Back to Basics, e o álbum da Amy Winehouse, Back to Black, vou fazer um crossover, vou fazer anos 50, mas a gente lembrar que, assim, você gostar de uma década específica, não significa que você valoriza os valores daquela década, porque eu não quero voltar pra um período em que a mulher não trabalhava, não votava, e não podia ter controle da sua própria carreira. Sim. Então, assim, o que a gente quer pras nossas carreiras como mulheres individuais e os homens? O que eles querem pra carreira das suas filhas, das suas mães, das suas irmãs? Porque não adianta só a gente amar quem tá muito perto da gente. E aí, se você é cristão, a gente tá na época de Páscoa, não sei, teve um cara, Jesus, que falou que é pra amar o próximo como a si mesmo. É só isso que eu fecho, fecho minha fala nisso, porque senão esse episódio vai ficar com três horas aqui. E eu volto, a gente faz uma parte dois, três e quatro, se quiser. Tá, mas então, deixa eu só fazer uma última, pra você dar uma fechada. Queria que você dividisse aqui dicas que você deixaria pra líderes que querem promover um RH mais humanizado. É claro que você deixou aqui uma lista de filmes e séries, que eu acho extremamente relevante, mas... E também... De forma prática, né? Tá bom. Exato. De grupos de afinidade e tal, mas pra olhar pra um RH humanizado, quais são as iniciativas, assim, que você acha que é bacana de promover ou de exercitar, de fomentar? A iniciativa que você tem que fazer como líder é bem simples, em uma frase eu vou resumir. Antes de você ser um bom profissional, seja um bom ser humano, mas real, não frasezinha de Instagram. Se você seguir esse preceito de você tratar o seu colaborador, o seu liderado, o nome que você queira dar, como uma pessoa, você já tá 80% na frente. Os outros 20%, aí você faz um investimento técnico de métricas, como fazer metas smart, isso é legal, como fazer uma análise SWOT do seu time, como criar indicadores realistas, indicadores claros. 20%. Os outros 80% é você sentar e fazer um bom ano-an com o seu time, de verdade, uma avaliação respeitosa com a câmera aberta pra quem é de tecnologia. Eu já tive vários líderes, não estou falando da BRQ, porque 21 anos de experiência, de líderes que fizeram avaliação comigo, sendo gerente de RH, isso há 4, 5 anos atrás, não, coordenadora, desculpa, que fez avaliação de performance com a câmera fechada, porque a gente tava no meio da pandemia. E aí, qual o feedback que eu tenho? Qual a cara que você tá fazendo? Então, assim, o líder empático, o líder humanizado é o líder que se importa. Dá pra você atender todos quando você tem um time de 14, 15 pessoas? Não, você prioriza. Existe uma coisa que é priorização dentro da tecnologia, dentro do backlog. E você faz isso na sua casa. Você não sai fazendo uma ceia de Natal tudo ao mesmo tempo ou o almoço de Páscoa tudo ao mesmo tempo. Você vai e coloca de molho o bacalhau, depois você dessalga o bacalhau, depois você põe ele no forno. Você vai fazer a mesma coisa com o seu time. Agora, se você não cuida do seu time como eles são seres humanos, então, por exemplo, quando você vai contratar uma mulher e você acha que ela vai engravidar e vai ficar de licença de maternidade, já começou errado. Se você vai contratar um homem e tem que ser somente um homem branco, hétero, já começou errado. Não porque eu não quero os homens brancos héteros, é porque a gente quer todo mundo. Então, você contratou uma pessoa para o seu time, contrata uma pessoa preta para o seu cargo de liderança, contrate uma mulher, contrate uma pessoa com deficiência, contrate um homem a uma mulher trans. Porque essa diversidade dentro de um cargo de liderança vai fazer a transformação cultural que você quer. Agora, se você não oferece segurança psicológica para o seu time, e aí tem um livro excelente da psicóloga, a história da enfermagem, de médicos, aí você estuda um pouquinho de onde vem o termo segurança psicológica, em vez de só ficar falando no LinkedIn Disney. A segurança psicológica, ela existe porque um grupo de enfermeiras tinha medo de falar para os médicos que os médicos estavam medicando errado os pacientes. E as enfermeiras tinham medo de falar com os médicos. Só que isso estava matando pessoas, até que um grupo teve coragem de não é nem denunciar, é dar um toque. Está todo mundo junto. Você já viu uma equipe de enfermagem, médicos, boa? O cara, a pessoa ali se comunica pelo olhar. É de arrepiar a galera da medicina. Então, assim, só que a gente dentro da organização, a gente não está com o corpo na mesa, com o tórax aberto. A gente tem uma planilha. Então, assim, por que o desespero todo, gente? Então, priorize, saiba respeitar o espaço do time, saiba respeitar o horário para quem está em remoto. Pare de ficar mandando mensagem nove horas da noite numa sexta-feira para falar de uma planilha. Eu estou falando de... Isso já aconteceu comigo, tá? Não estou falando de BRQ, não. Isso aconteceu comigo há três, quatro anos atrás. Mandando mensagem nove horas da noite para um relatório que tem que entregar sete e meia da manhã na segunda-feira. É final de semana? Se a pessoa bate ponto, se você não está fazendo nada, é obrigação por ler a pessoa descansar. A gente tem que respeitar a CLT. Então, é isso. Eu acho que são essas dicas. E para mais dicas de carreira, brincadeira à parte, siga o Foca, porque lá a gente tem muito conteúdo, são mais de 180 episódios. Hoje estou solo. Então, estou convidando todo mundo mesmo. Gabi, vai lá e a gente grava depois. Vai ser um prazer te receber de verdade. Perfeito. Ale, obrigada por esse pequeno momento que a gente teve juntas. Eu estou assim, com a cabeça borbulhando, várias gavetas abertas. Queria, assim, ficar a tarde inteira conversando, mas eu também tenho essa intenção desse podcast ser reduzido para dar esse gostinho de quero mais, sabe? E aí, esse quero mais, ele fica voltado nas nossas redes. Então, quero agradecer para quem acompanhou aqui até o final, quem ouviu ou assistiu. Convido vocês para comentarem, compartilharem e dividirem também o que vocês pensam sobre tudo isso que a gente disse. Aqui no LinkedIn mesmo, cada uma vai estar mencionada também. Me coloco super à disposição para continuar essa conversa com quem tiver vontade e interesse, sugestões, ideias que surgiram. Eu gosto disso, eu gosto de me conectar com pessoas que questionam as coisas que a gente vive, que querem também evoluir, mas assim, olhando para si, sabe? Olhando para nós como indivíduos. É um exercício. Você tem que, assim, ter humildade na hora que você tem que ter humildade, se posicionar quando tem que se posicionar. Se você fizer uma pergunta para mim e eu não souber, eu vou responder com toda a tranquilidade do mundo. Gabi, não sei. Eu preciso checar, eu preciso confirmar essa informação. É claro que aqui a gente está em um ambiente controlado. Eu sei as perguntas, eu sei mais ou menos o que a gente vai falar, mas a conversa foi super fluida. Não foi quase nada do que a gente tinha meio que programado, mas ok. Mas, assim, porque vai, a conversa vai, a pauta vem, quando você vê já foi. A questão é, não dá para eu falar de coisa séria sem ter embasamento. Eu tenho que ver, por exemplo, não dá para eu falar de indicador de RH de turnover sem ter um indicador de turnover. Não dá para eu falar, isso não dá dentro do RH, sabe? E eu acho que a gente está aqui hoje porque a gente divide muito dessa mesma conexão, entendeu? Da preocupação que vocês, como uma instituição de ensino, tem. Porque, assim, como educar a geração Z? É difícil, é um desafio. Como educar a nossa geração que vem com tanta coisa? Como reeducar os mais velhos para a tecnologia? Sim, exatamente. Então, Ale, já deixo aqui, eu vou querer gravar outros podcasts com você, adorei o papo, passou assim, e foi mais de 40 minutos de papo, super gostoso, te agradeço, agradeço que ficou aqui até o final, e também, esqueci de me apresentar lá no começo, eu sou a Gabi Guidari, eu já tinha falado, mas eu estou aqui no Alicerce como diretora de parcerias, me coloco também à disposição para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do Alicerce, da nossa missão, que é eliminar as lacunas de aprendizagem, diminuir com esse déficit educacional que a gente vive aqui no nosso Brasil, que eu sou tão apaixonada. Então, obrigada, Ale, uma honra. Imagina, um prazer estar aqui, adorei também, viu? Excelente semana para quem está ouvindo, excelente dia, excelente noite, até a próxima. Obrigada, até a próxima, gente, tchau, tchau. Tchau,